Oi pessoal, vocês aqui pra mais um vídeo do canal da CVS, é um vídeo de Minecraft e vai ser um vídeo que eu mostro como fazer uma trap aqui rapidinho e é um vídeo rapidinho só pra você ter um vídeo hoje né é simples, você vai fazer uma trap aqui com... assim ó, vai ser tipo, quando a pessoa dormir eu vou cavar aqui vocês vão ver espero que eu tenha que cavar um pouquinho mais senão ela não vai morrer também eu tenho que fazer isso aqui vou colocar um baú aqui pra pegar os itens da pessoa, se ela tiver como um item bom né, claro e aqui eu vou... cadê? Redstone não preciso de um hopper mas só assassino hopper pronto agora eu vou fazer assim eita fazer assim, não cliquei no chão, pronto, agora tá certo agora eu preciso de glass aqui aqui pra eu conseguir abrir o negócio aqui pronto galera aí quando o cara morrer aqui você vai simplesmente pegar aqui os itens da pessoa que acabou de morrer que é fácil eu já vou mostrar pra vocês aqui o que vai acontecer quando você já fez buraco aqui simplesinho aqui aqui você vai ter que cobrir tudo é claro eu já vou pegar aqui os itens necessários galera eu tô com uma parte de vídeo nova também aqui e fica muito melhor pra poder gravar os vídeos pra vocês depois você vai precisar pegar qualquer item aqui eu vou pegar um bloco D se a pessoa tiver que é muito fácil ter cabalstone inventar ela vai conseguir pegar sem problema algum ele esteja aparecendo o som da televisão lá de fundo mas me desculpem não vai ter mais isso depois ó daí vai ter um pistão esse pistão ele vai ter que ficar bem aqui assim com o mesmo bloco daqui a pessoa vai ter um negócio de redstone aqui ó espera aqui fazer o mesmo aqui espera antes disso eu preciso pegar a cama e ver se eu vou acordar ali também né vai que não acordo da merda vai tomar aqui barra times set times set dezoito mil né coloquei aqui ué não foi ué ué open to lan hello shit dezoito mil a galera vou ter que esperar então clicar de dezoito mil não então eu vou colocar doze mil ué caraca não ta indo porque deixa pra lá então depois eu vejo isso aqui quando se vai dar certo mesmo realmente depois eu vou pegar aqui uma praça do plate de de chama cadela de wood aqui ela vai ficar bem aqui com acabou de se tornar aqui daí ela vai dar um sinal aqui pra cá espera aqui ó vai errado de novo vou fazer aqui tem que ser por cima esqueci disso tem que ser por cima 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 mas galera fez cagada mas tudo bem mas tudo bem mas tudo bem acontece daí o esse bloco vai ter que ficar bem aqui se estende mais um pouquinho pra conseguir funcionar assim o sinal e é aqui vai funcionar aqui daí quando o bloco estiver bem aqui ele vai ficar assim daí quando a pessoa dormir aqui ela vai acordar bem aqui que vai ser o único daquilo se juntar pra que também ó pra ela não conseguir acordar pra cá assim daí ela vai a pessoa que for dormir aqui ela vai dormir deitar quando ela acordar ela vai acordar bem aqui e ela daí ela vai pegar esse bloco que vai estar bem aqui e ela vai cair lá embaixo e vai morrer e você vai pegar os itens dela eu quero mostrar isso em prática porque não tá funcionando na M7 entendi o porquê galera psss corro que você devia estar me rodando já tá fazendo o comando errada erradu 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 to falando errado caraca barra game mode dei aqui caraca vim bom de zero olha aqui vamos ver se vai funcionar tomara que funcione ah vai acordar bem aqui então vocês já que vai acordar bem aqui vocês vão tapar aqui aqui e também coloca o item de volta aqui morre morre bicho se vai ficar bem não espera uma espada aqui pra matar os bichos aqui que estão atrapalhando é claro aqui pronto daí agora basta game mode zero basta M7 dezoito mil agora vai dar certo vamos ver vamos ver eita ó viu deu certo já vamos ver se vai conseguir pegar os itens do seu amigo fazendo tipo aqui deixa eu ver no mod 1 você vai quebrar aqui vai colocar uma escadinha secreta você vai conseguir descer só se você aqui espera aí nossa desci muito aqui galera vai tá ruim pra mim pronto galera daí você vai colocar uma escadinha aqui pra você na verdade aqui ó ou mais fácil assim você coloca só um balde d'água aqui desce o balde d'água aqui vai ficar aqui você vai ter que ter uma picareta também pra poder fazer ele certinho sem problema algum e quando você tiver uma picareta ali você vai quebrar aqui e vai cair lá em baixo certinho essa trap funciona muito bem espero que vocês tenham gostado do vídeo se tiverem gostado deixa o like pra desfitar na divulgação e até mais ui não ainda não brincadeira e agora sim ó e até mais fui tchau 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 tchau